Com os teus olhos me falava que me amava eternamente Que me amava eternamente e com os teus olhos me anunciava Meu amor me enganava quando eu estava ausente Quando eu estava ausente, meu amor me enganava Minha amiga, minha carinhola, beija-teu Óbvio queria, beija-teu, óbvio queria Minha índia, vencosa, vem dizer-te Minha linda goza Tu é gringa e feiticeira Tu é gringa e feiticeira Minha índia, vencosa, mas eu te amo Minha linda goza Minha linda goza São Paulo